Valeu, meus caribrados! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta no YouTube e hoje a gente vai assistir os momentos de 0QI no esporte. Bola na área! Thiago Silva! Irmão, coisa de jogo. Não deveria dar pênalti. Faria o mesmo. Tem amigos que são. Tem até amigos que são. Ah, esse eu já vi. Esse é muito bom. Eu gosto muito desse vídeo. O cara só deu 5 passos com a bola. 3, 4, 5. Olha o narrador cascando o bico. Olha esse Brooks. Vamos, 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 vamos. E vários. Ih, meu zagueirão. Eu gosto muito quando os caras editam assim, os compilados. Mas que empedrada que ele dá no goleiro, tá ligado? É, parece, parece FIFA isso daí. Borussia Dortmund ainda. Oh, oh. James Harden. Oh. É, não pode pegar a bola, né? É, fazer o quê? Se f***u. Otário. Que é, p***a. Protege pro corpo, f***s. Não, mas de qualquer jeito. Se sair a bola, ia ser dos caras, eu acho. Olha isso, folks. O cara dankou como se nunca. O cara amarrando o tênis. O cara não vai conseguir amarrar o tênis mesmo. Eu provavelmente vou seguir com isso. O narrador, mano, os narradores se divertem. Trocando. Todo mundo. P***. Do meu time, brother. Toma. Parei mesmo, mano. Isso deve ter doído, hein, véi. Ah, p***, não sei o cara, ele tá c***ando. Estão procurando para o Staph? Oh, oh. Não. Não entendi. Peraí, não entendi isso aí. Faltava quanto tempo? Oh, faltava 7 segundos, mano. Ia ser a bola da vitória. Assim, tudo bem que ele não ia acertar, mas ia ser a bola da vitória. É assim. Ah, cara do Curry. Cara, tipo, é, eu sou o Curry, c***. Ah, não, mas nem foi o Curry. E ele só antecipou. Mas tinha 7 segundos ainda, hein. Lionel. É o Messi? Não sei, acho que não. P***, meu goleirão. P***, amigo, aí. Ah, não tem nem como defender, tá ligado? Ah, isso foi na Euro do ano passado, p***. Aí, otário. P***, foi a lógica. O cara fazendo graça, velho. É isso que dá quando os americanos tentam jogar o que nem brasileiro. É, não. Uh! Não, tá. Agora eu entendi o que aconteceu. A bola ia pra fora, né? Mas na NBA tem a regra que quando a bola bate no ar, essas coisas, ninguém pode interferir na jogada. Se o cara interferir, conta como ponto pro adversário. Se f***, conta 3 pontos pro time do cara que arremessou. Toma. Toma. Vai. No, grosso. Você gosta de tênis, por acaso? Eu acho o tênis de esporte meio, assim, chato. Eu gosto de jogar tênis, é legal. Não, então. Eu gosto de jogar, mas não gosto de assistir. Mas eu posso ser meio hipócrita, porque eu gosto de vôlei. Ué, por que é isso? Uh, o prende o anime de vôlei. Opa! Uxi! Mano, é que não tinha como, velho. P***, meia tão bonita. Olha, vamo! P***, é isso. Faz o Gabigô! Mano, se eu soubesse dancar, eu faria o mesmo. Mas contra? F***, se você encontra. E ainda é essa aí, tipo, uuuu! Vamo! Bate assim no peito, que nem o Leblon James, tá ligado? Uuuu! A galera da câmera vai ver aqui, ó. Aqui, ó. Uuuu! 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 É, esse vídeo é famoso. Calma, mano. Não é difícil, você consegue, cara. Só tem três buracos, mano. Você só tem... Ah, f***. Caralho. Só tem três buracos, meu brother. Imagina esse cara com uma mina. Por quê? P***, ele não sabe mexer nem com três buracos, velho. Se tiver mais que três, ele perde. Ele não sabe o que faz, p***. Eu queria fazer alguma piada com a ave, com camisinha, tá ligado? Os caras veem uma mina, ele é tritilte, tá ligado? Tem muito buraco. Esse aqui, esse da barriga aqui, é onde eu coloco? Sim! Ei, você, gosta de lives na Twitch? Então acesse twitch.tv barra na underline mira 10 e venha assistir a nossas lives. Ai, esse... Mano... O cara soltou a bola sozinho, mano. É fumble. Fumble é vida. Nossa, perdeu sete pontos. Incêndio. Incêndio. Eles têm que ir ao P. Wilson. Você tem que ir ao P. Wilson. Vai, meu zagueirão. Não tem que ir ao P. Wilson. Que p***, p***. Oh, me dá raiva quando isso acontece, mano. Mano, era só o gol de Rostar um tiquinho antes, tá ligado? Cara, olha o tanto que ele vai pra trás, olha. Que retardado, mano. Mano, ele podia ter tocado a bola também. O time nem tava pressionando tanto assim. A ofensa é fulgada. Eu queria passar por debaixo da perna, mano. A cara do maluco. F***, assim. Eu conseguiria, mano. Não, você conseguiria. Até porque você tem uns 60, um maluco que tem dois metros. Não, imagina. Eu contra o Shaquille O'Neal, ele com a perna não aberta. Você acha que eu não passo debaixo? O único problema é tomar uma bingolada na boca na hora que você tá passando. É, que é muito provável. Porque, p***, o tamanho do negócio do Shaquille O'Neal deve ser um absurdo. Sabe aquele brinquedo de dar soco e ele mede a força do soco? O Shaquille é tipo aquilo, tá ligado? Ele é um monstro e tem uma peça ali. Nossa, pelo amor de Deus. Se aquilo, se eu estiver vendo isso, eu não vou falar do p***. Olha um bavi aí, no compilado dos gringos. Juiz pedindo pra dar espaço. P***, mano. O que que você tá fazendo? O cara lá, tipo, por favor, dá espaço. Aí, tipo, ele só... ele continua. Tipo, já tá errado aí. O cara dá um espaço. Aí, ele pede três vezes. Aí, ele continua. Aí, depois, ele só chuta a bola e f***. Tipo, p*** no c*** de todo mundo. Não ligo. Mano, eu acho que ele vai tomar um vermelho. Vamos ver. Não, tem que tomar, porque eu... Eu acho que ele vai tomar um vermelho. Tchau. 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 Opa! 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 Ele jogou! Peraí, vamos! Tá, não, tudo bem que a bola caiu, mas joga a bola de volta, né, mano? Mano, isso foi um homerun, tá ligado? Ah, não. Olha o zagueiro, mano. Olha o zagueiro, mano. Olha o zagueiro, mano. Olha, velho, se meu zagueiro fizesse isso, mano. Não, pode até falar que o futebol brasileiro era inferior que o europeu, mas, mano, você não vê isso acontecendo aqui no Brasil. Tudo bem que você vê pior, mas... Mais um de rock. Que isso? Ai, ai. É, o f*** do rock é que eu não sei quem tava atacando, quem tava defendendo. Depois eu não entendi o que aconteceu, mas, toma. Ué, tipo, valeu? É. Toma! Ah, o cara esqueceu de seguir o lance. Ele ficou encalhando o maluco. Ele... Vamo! Assim, mas foi um f*** a toco. Ó! O cara... O cara... O cara... O cara... O cara dancando atrás dele ali. Isso. Isso. Reversão é juiz. Reversão é juiz. Ei, doidão. Ué! Ó, mais um que vai jogar a bola na c*** que pariu. Ei. Mano, isso parece ser bem recorrente, né? Porque... É, mano. Nossa, pegou na ponta da raquete. E o cara é profissional, tá? Sabe quem não erraria essa bola? Jancardo Barleta Luque. Jamais erraria essa bola. Fala aí, meus caribrados. Thiago do Futuro passando pra agradecer você por seguir a nossa página no Instagram, arroba na underline Miradex. Lembrando que estaremos seguindo uma pessoa de volta por semana. Então não bobeia, vai seguir a gente no Instagram e vem fazer parte da família. Fechado? Então vamos voltar pro vídeo. Ó meu pivô. Ei, c***o. Que golaço, hein? Foi um tapa com classe estriga. Toma. Tirou do goleiro certinho. Aham. Se deixasse no pé do William, o William não fazia isso, não. É, o William não dava esse tapa com qualidade. Vai. P***, Lebron. Oh, ele just violated. Mano, foi o Lebron, mano. Mano, é r********* também, né? Mano, eu acho que ele faz isso no treino, tá ligado? Por hábito, ele acaba fazendo no jogo. Não! Você não pode deixar isso abaixo. Não há jeito. Imagina, o moleque da base. Foi chamado pro time titular agora. Tá na hora de fazer a sua estreia. Você entra um milhão pra tentar entrar rápido. O seu bagulho prende no banco, você cai. Acaba com sua carreira. Você virou um meme pra sempre, tá ligado? O técnico te dá uma chance de você... Você entra e enquadra campo... No gelo? Fazendo isso, tá ligado? No gelo? Fazendo isso, tá ligado? E ó, a bandeira... Eu acho muito bom quando isso acontece, véi. Ah, mano... É muito trapalhões isso, tá ligado? Mas, é tipo, como o cara desse consegue jogar futebol, tá ligado? Zero noção de espaço, véi. Eu tenho que ir com 15 pontos. Cadê a bola que eu não sei onde é que tá. Ah, tá, tá. Agora achei. Oxi! Eu não sei o que o Drummond estava fazendo lá. Eu não entendi que foi nada. Eu não entendi que foi nada. Na cabeça do cara, tá ligado? Hoje você deu um home run de graça pros caras, tipo... Não consegui pegar não, família. É isso, cansei. Ponto decisivo do jogo. O cara vai lá e entrega. Mais um dia na vida de um americano. Eu não entendi isso. Não tem que entender. Foi puramente racismo com o americano. Odeio americano se fosse americano. Tcharam! Olha esse f*** aí. Ah, acabou já. Pô, que triste. Ah, mano, eu gostei desse vídeo. Eu gostei. Legal, velho. Então esse foi o vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo. Não siga nas redes sociais. A gente posta vídeo todo sábado às 11 horas da manhã. Então eu espero ver você na semana que vem. Arthur, você já sabe o que você tem que fazer. Falou!